Chegás 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 Váixo 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 Pimenta 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 Frango 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 Contagem 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 Pensar 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 Escova 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 Cinzento 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 Esporte 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 Hombro 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 Chegar Chegar Baixo Baixo Pimenta Pimenta Frango Contagem Contagem Pensar Pensar Escova 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 Cinzento Cinzento Esporte 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 Ombro 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 Esperança 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 Batata Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Urso 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 Filha 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 Vivo 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 Chapéu 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 Baixa 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 Avô 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 Esperança 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 Coelho Coelho Batata 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 Filha. Vivo. Vivo. Chapéu. Chapéu. Baixa. Baixa. Nublado. 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 Professor. 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 Mau. 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 Velozes. 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 Faca. 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 Verde. 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 Mãe. Escolher. 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 Pedirampostado 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 Anel 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 Nublado Nublado Professor Professor Mau Mau Velozes Velozes Faca Faca Verde Verde Mãe Escolher Escolher Pedir Ampostado Pedir Ampostado Anel Anel Palcum 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 Pão Pão Pai 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 Tênis 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 Fraco 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 Policial 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 Humano humano leite amiga cor 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 palco palco pão pai pai tênis tênis fraco fraco policial policial humano humano leite leite amiga amiga cor cor dar 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 car bravo 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 conhecer 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 presente 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 O longo O longo O longo O longo Fácil 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 Muito 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 Clima 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 Desculpa 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 Bicicleta 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 Garfo Garfo Bravo Bravo Conhecer 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 Pobre Fácil Fácil Mino Fácil Muito 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 Clima Desculpa 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 Bicicleta Bicicleta Buraco 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 Mão 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 Volta 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 Imagem 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 Agora 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 Responda 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 Com fome. Mentira. 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 Caderno. 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 Patrão. 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 Buraco. Buraco. Mão. Mão. Volta. Volta. Imagem. Imagem. Agora. Agora. Responda. Responda. Com fome. Com fome. Mentira. 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 Caderno. Caderno. Patrão. Patrão. Chantar. 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 Aprender. 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 País. 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 Voa. 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 Julaibol. 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 Gravata. 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 Futebol. 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 Azul. 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 Carne de porco. 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 Borboleta. 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 Chantar. Chantar. Aprender. Aprender. País. País. Voa. Voa. Volaibol. Volaibol. Gravata. Gravata. Futebol. Futebol. Azul. Azul. Carne de porco. Carne de porco. Borboleta. Borboleta. Rato. 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 Trancar. 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 Trancar Bumbear 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 Alegria 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 Sozinho 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 Mensagem 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 Filho 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 Escrever 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 Tesouras Torre 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 Rato Rato Trancar Trancar Bombear Bombear Alegria Alegria Sozinho Sozinho Mensagem Mensagem Filho Filho Escrever 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 Tesouras Tesouras Torre Torre Ilfante 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 Erros Pads Pads Açúcar 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 Senhorita 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 Fábrica 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 Apagador 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 Pintura 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 Gritar Chão 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 Elefante 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 Arroz 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 Pate Par Açúcar Açúcar Senhorita Senhorita Fábrica Fábrica Apagador Apagador Pintura Pintura Gritar Gritar Chão Chão Doente 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 Caminhar 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 Sonho 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 Comprar 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 Seng 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 Ódion 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 Exame 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 Terminar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Vésibol 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 Doente Doente Caminhar 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 Sonho 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 Comprar Comprar Sangue Sangue Ódion 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 Fumaça Vésibol Vésibol Feio 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 Rir 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 Pugás 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 Sujo 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 Molhado 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 Dedo 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 Faço 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 Juntos 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 Fortuna 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 Encontrar 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 Feio Feio Rir Rir Pogás Pogás Sujo Sujo Molhado Molhado Dedo Dedo Faço Faço Juntos 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 Fortuna Fortuna Encontrar Encontrar Camisa 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 Imenso 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 Pescoço 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 Meçã 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 Boca 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 Elogio 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 Enfermeira 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 Dança 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Trabalho 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 Camisa Camisa Imenso Imenso Pescoço Maçã 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 Boca Boca Elogio 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 Enfermeira Enfermeira Dança Dança A floresta A floresta A floresta A floresta Trabalho Trabalho Viver 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 Val Peito 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 Dentista 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 Usar 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 Feliz 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 Veja 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 Quer 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 Comer 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 Jardim 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 Viver 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 Val 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 Peito 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 Dentista Dentista Usar Usar Feliz Feliz Veja Veja Quer Quer Comer Comer Jardim Jardim Cozinha 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 Calça 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 Segue 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 Interruptor 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 PULGÁS COLA 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 URANTE 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 PEIXE 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 CAÇAR LIÇÃO 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 COZINHA 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 CALÇA CALÇA SEGUE SEGUE INTERRUPTOR 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 POLGAR POLGAR COLA COLA GRANDE 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 PEIXE 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 COÇAR 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 LIÇÃO 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 BRAVO 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 CHEIO CHEO CHEIO 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 RELÓGIO 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 Vizer 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 Otono 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 Castanho 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 Compreendo 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 Saltar 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 Evo 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 Em 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 Bravo 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 Cheio Cheio Relógio 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 Dizer 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 Otono Otono Me Soldagem Enviar Castanho Castanho – Casta «Castanho» Compreendo Compreendo Saltar Saltar Avô Avô Em Em Wats 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 Cedo 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 Guarda 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fêmea 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 Casar 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 Eu vou 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 Ler Ver 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 Porco 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 Dados Dados Cedo Cedo Guarda Guarda Eu vou Eu vou Fêmea Fêmea Casar Casar Negar 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 Ler Ler Ver 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 Porco 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 Corre 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 Manter, 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 manter. Certo, 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 certo. Moria, moria, moria. Jukita, jukita, jukita. Claro, claro, claro. Esperar, esperar. Esperar, esperar. Somente. 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 Velho. 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 Puxar. 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 Corre. Corre. Manter. Manter. Certo. Certo. Memória. Memória. Joquita. 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 Claro. Claro. Esperar. Esperar. Somente. 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 Velho. Velho. Puxar. 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 Carne. Carna 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 Pats 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 Umbayro 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 Arrégua 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 A régua, herói, 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 depois de, depois de, depois de. Aluna, 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 aluna. Rã, rã. Rã, rã. Atrás. 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 Família. 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 Carne. Carne. Pato. Pato. Bombeiro. Bombeiro. Régua. Régua. Herói. Herói. Depois de. Depois de. Aluna. 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 Ar. Atrás. Atrás Família Família Tartaruga 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 Tia 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 Por 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 Através 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 Sentar 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 Lavar 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 Medo 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 Flor 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 Experimentar 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 Preocupação Tartaruga Tartaruga Tia Tia Por Por Através Através Sentar Sentar Lavar Lavar Medo Medo Flor Flor Experimentar 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 Preocupação Preocupação Vai 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 Venha 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 Triste 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 Convite 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 Fora 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 Golpe 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 Prisão 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 Aguarde 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 Obrigado 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 Vegetal 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 Vai 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 Venha 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 Triste Triste Convite Convite Fora 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 Golpe Golpe Prisão Prisão Aguarde Aguarde Obrigado Obrigado Vegetal Vegetal Ótimo 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 Bebida 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 Bonita 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 Transportar 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 Sobrinha 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 Uralha 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 Doces 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 Reposa 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 Serpente 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 Virar 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 Ótimo Ótimo Bebida Bebida Bonita Bonita Transportar Transportar Sobrinha 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 Orelha Doces Doces Reposa Reposa Serpente Serpente Virar Virar Precisar 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 Toque 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 Cão 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 Morrer 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 Fritar 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 Pausa 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 Sorriso Louco 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Pópto 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 Precisar Precisar Toque Toque Cão Cão Morrer Morrer Fritar Fritar Pausa 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 Sorriso Sorriso Louco Louco Para trás Para trás Para trás Pópto 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 Ervilha 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 Amarelo 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 Visita 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 Segredo 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 Leva 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 Ambos 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 Almoço 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 Hagiá 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 Mat 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 Saia 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 Ervilha Ervilha Amarelo 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 Visita Visita Segredo Segredo Leva 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 Ambos 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 Almoço 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 Hagiá 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 Mat 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 Saia 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 Punt 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 Pagar Acertar Pequeno 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 Assar 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 Lento 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 Coelho 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 Água 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 Vaca 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 Ponte 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 Pagar 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 Acertar 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 Pequeno 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 Assar Assar Lento 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 Coelho 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 Vejo Vejo Por aí Por aí Por aí Por aí Osso 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 Ponto 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 Romance 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 Empurrar 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 Placa 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 Contar 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 Sobrinho 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 Passar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Por aí. Por aí. Osso. Osso. Ponto. Ponto. Romance. Romance. Empurrar. Empurrar. Placa. Placa. Contar. Contar. Sobrinho. Sobrinho. Passar. Passar. Sala de aula. Sala de aula. Preto. 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 Tigela. 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 Nariz. 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 Oficial. 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 Ampla. 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 Medicum. 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 Ausente. 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 Vitória 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 Dormir 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 Vestem 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 Preto Preto Tigela Tigela Nariz Nariz Oficial Ampla Ampla Médico Médico Ausente 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 Vitória 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 Dormir Dormir Vestem 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 Costa 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 novamente fresco 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 azidar 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 latido 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 conversa 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 mesa 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 amor 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 colocar 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 porta 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 costa costa novamente 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 fresco 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 azidar 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 latido latido conversa 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 mesa mesa amor amor colocar 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 porta 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 orgulho 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 pergunte 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 crescer 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mover 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 Jovem 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 Brato Barato 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 Chique Fique 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 Inferior 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Orgulho Orgulho Pergunte 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 Crescer Crescer Com licença Com licença Mover 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 Fique. Inferior. Inferior. Concedo. Concedo. Braço. 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 Osso. 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 Cronograma. 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 Exposição. 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 Mudança. 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 Pipa. 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 Olho. 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 Alto. 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 Cotevelo. 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 Costeleta. 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 Osso, cronograma, cronograma, exposição, exposição, mudança, mudança, pipa, pipa, olho, alto, alto, cotovelo, costeleta, costeleta, lápis, 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 músculo, 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 frio, 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 ventoso, 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 dirigir, 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 ensinar, 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 seco, 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 difícil, 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 gostar, Gostar 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 Choro 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 Lápis Lápis Músculo Músculo Frio Frio Ventoso Ventoso Dirigir Dirigir Ensinar Ensinar Seco Seco Difícil Difícil Gostar Gostar Choro Choro Desenhar 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 Cortar 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Socorro 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 Cantar 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 Grosso Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Rápido 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 Cavalo 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 Leão 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 Cortar Cortar Dedo do pé Dedo do pé Socorro Socorro Cantar 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 Grosso Grosso Jardins Lógico Jardins Lógico Rápido 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 Cavalo Cavalo Leão 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 Estômago 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 Caro 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 Geleia 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 Perna 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 Geis 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 Estude Estude Formiga 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 Casal 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 Vender 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 Dinheiro 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 Estômago Estômago Caro Caro Geleia Geleia Perna Perna Geleia 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 Casal Vender Vender Dinheiro Dinheiro Viagem 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 Descansar 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 Colfinho 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 Apreciar 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 P P P P P The 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 Corp 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 Gato 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 Enviar 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 Comida 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 viagem viagem descansar descansar colfinho colfinho apreciar apreciar pé pé dar dar corpo corpo gato gato enviar enviar comida comida negra negrao 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 refeição houve um 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 Ficar de pé Preencher 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 Nadar 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 Contra 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 Ponto Ponto Contra 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 Bode Bode Antes 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 Negrau Negrau Refeição Refeição Ovo Ovo Ficar de pé Ficar de pé Preencher Preencher Nadar Nadar Contra Contra Ponto Ponto Bode Bode Antes Antes Ter 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 Guás 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 Mosca 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 Legal 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 Libro Pivrum 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 Rocha 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 Forte 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 Boße 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 Mandar 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 Ter 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 Gás Gás Mosca Mosca Selvagem 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 Legal Legal Livro 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 Rocha 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 Forte 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 Bolsa 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 Mandar Mandar Cadeira 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 Cerver 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 Ferver Pegue 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 Moeda 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 Amarbo 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 Cozinhar 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 Cultar 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 Burmairo 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 Querida 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 Quente 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 Cadeira Cadeira Ferver Ferver Pegue Pegue Moeda Moeda Amargo Amargo Cozinhar 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 Cultar Cultar Berbeiro Berbeiro Com Querida 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 Quente 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 Falar 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 Peel 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 Rompers Quente Rompas 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 Dente Dente Vente Vente Verifica 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 Tio 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 Chuteiras 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 Doce Dos 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 Finum 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 De volta De volta De volta De volta Falar Falar Pele Pele Rompas Rompas Dente Dente Verifica 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 Tio Tio Chuteiras 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 Doce 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 Fino 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 De volta. De volta.